Começado a dar, começado a dar Sassueira, Sassueira Sassueira, Sassueira A, E, E, O, O, Y A, E, E, O, O, Y A, E, E, O, I, 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 O Todo mundo se abriu Ai, ai, caramba Ai, ai, caramba Ai, ai, caramba Ai, ai, caramba Vamo, vamo 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 I Brasil, Brasil Échalei! Seu abuso Tiro partido de mim e me abuso Tiro partido de mim e me abuso Tiro partido de mim e me abuso Corabando, vengan! Venga! 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 Yuba Luba! Corabando